Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. A atriz e humorista Marley Cevada, de 48 anos de idade, internada na unidade de terapia intensiva UTI, de um hospital em São Paulo. Após desmaiar repentinamente e bater a cabeça no banheiro da própria casa, ela que é famosa nacionalmente conhecida pelos personagens Nina e Sangue, do programa Praça é Nossa do SBT, chega notícias sobre o estado de saúde da humorista. Em um vídeo enviado ao Fofocalizando do SBT, a comediante agradeceu o carinho dos fãs e colegas de emissora. Eu estou bem, fui muito bem assistida. Recebi a corrente de oração, a corrente do bem que o pessoal me mandou. A humorista do SBT recebeu alta e segue se recuperando em casa. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a atriz e humorista Marley Cevada. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Uma triste notícia acaba de chegar. Morreu o tenente da PM de Alagoas que se afogou durante um curso em Brasília. Abraão da Silva Taveira, de 39 anos de idade, estava internado no hospital de base de Brasília, em estado gravíssimo, desde 30 de agosto. O local do velório não foi informado à imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Abraão da Silva Taveira. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. O cantor gospel Regis Danese, que vinha se recuperando do grave acidente de trânsito do qual foi vítima, em um hospital na cidade de Goiânia, Goiás, foi transferido para uma unidade de saúde localizada no município de Uberlândia, em Minas Gerais. Durante a transferência, Regis estava com a esposa Kelly Danese, com o empresário Douglas Davi Pena, e recebeu o acompanhamento do médico Wilter de Oliveira. A sonda nasogástrica colocada no cantor foi retirada. Segundo apontam informações, o hospital ainda não soltou nenhum boletim médico. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o cantor gospel Regis Danese. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Acaba de chegar uma notícia urgente. Após cirurgia, o ator Kaique Brito, de acordo com informações do hospital, informaram que o ator tem um quadro clínico sob controle. Kaique segue sedado e entubado. O ator sofreu traumatismo craniano. E múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do atropelamento. Que aconteceu na madrugada do último sábado 2 de setembro. Ouça a nota dada. O hospital Copador informa que o paciente Kaique Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas. Ele segue sem previsão de alta médica. Amigos e familiares pedem oração para Kaique. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o ator Kaique Brito. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Acaba de chegar um comunicado urgente. Os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Emitiram um novo boletim médico à imprensa. Para atualizar o quadro de saúde do apresentador Fausto Silva. O Faustão de 73 anos de idade. Que foi submetido a um transplante de coração. Ouça um trecho da nota. Ele permanece com a função cardíaca normal. E sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para o apartamento. Onde segue em processo de reabilitação. O apresentador ainda não tem previsão de alta médica. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para Faustão. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Obrigado.